Responsável pela proteção do organismo contra infecções ou doenças, o sistema imunológico é uma ferramenta do corpo que pode estar mais forte ou enfraquecida, dependendo de diversos fatores. É por isso que, em muitas vezes, duas pessoas passam pelas mesmas condições climáticas, por exemplo, e apenas uma delas fica doente. Isso ocorre devido a baixa imunidade. Com as ações de prevenção ao coronavírus, é importante estar atento a essa situação. Que tipo de alimentação que eu vou manter o meu sistema imunológico fortalecido? Não basta só ir na farmácia comprar a vitamina C. Ah, eu estou tomando a vitamina C. Eu estou me cuidando. Estou tomando a vitamina C. São vários fatores que vão estar contribuindo para que o seu sistema imunológico esteja imbatível. Primeiramente, é hidratar-se. Tomar muita água. Água não é só no momento que a gente tem sede. Quando a gente está com sede, a gente já está desidratado. Então, o mínimo de dois litros de água por dia, a gente tem que estar consumindo. Preservar o sono. A gente ter oito horas de sono por dia é a gente preservar a saúde. Durante o sono, o nosso organismo vai entrar em equilíbrio e vai fazer com que todo o nosso metabolismo, todas as reações que precisam ser corrigidas, vão estar ali sendo feitas no momento do sono, no momento do seu descanso. As pessoas que estão nessa zona de risco são os idosos e as crianças. Por que os idosos e as crianças? São a faixa etária em que apresentam a imunidade mais baixa. Essa zona de risco, essas pessoas que estão nessa zona de risco, devem tomar alguns cuidados. Sempre lavar as mãos, não sair de casa e manter uma alimentação adequada para manter o seu sistema imunológico fortalecido. Em quarentena, tende-se a praticar pouco exercício físico. A nutricionista orienta que a ansiedade pode levar a pessoa a consumir mais enlatados e industrializados. Isso pode se tornar um perigo para a saúde e também para a imunidade da pessoa. Coisas apetitosas que a gente fala, a gente vai procurar o mais gostoso. Mas toma muito cuidado, não comer nesse período de ansiedade. Se você está muito ansioso, não coma. Fazer o hábito alimentar da família, a rotina alimentar da família, com alimentos naturais, com alimentos mais saudáveis. Então, um outro fator, que é o cuidar da alimentação, é reduzir o consumo de alimentos industrializados, de bebidas alcoólicas, alimentos processados e ultraprocessados. Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde, o consumo de frutas deve ser quatro porções por dia. Agora eu te pergunto, se você come quatro porções de fruta por dia, na maioria das vezes a gente come o quê? Uma, duas ou nenhuma. Então, o hábito de comer as frutas é da onde vai vir as vitaminas e os minerais que o corpo precisa para manter o sistema imunológico fortalecido. As vitaminas, vitamina A, vitamina E, vitamina C, o zinco, o selênio, o ferro, estão presentes na maioria das frutas, estão presentes na maioria dos vegetais verdes escuros, nos vegetais de cor laranja, laranjada, nas carnes, no ovo, no peixe, no leite. Então, é a alimentação natural que a gente vai conseguir todos esses nutrientes para manter o nosso sistema imunológico.